E aí galera, Jorge, nesse momento do Descobrindo América e de volta aí depois de um longo tenebroso inverno eu vou explicar um pouco pra vocês e é por isso que esse título tá chamativo assim e é verdade eu errei, eu errei e aí eu vou explicar isso pra vocês nesse vídeo, vamos lá Voltando, e aí então é o seguinte, eu fui pro Brasil, como vocês sabem, e lá no Brasil eu pensei que ia fazer várias lives eu pensei que eu ia tá com um monte de gente, eu tava fazendo quatro cirurgias de sisos e procedimentos periodônticos, né então foram quatro sisos aqui, a cirurgia de quatro sisos e periodontia, um monte de coisa pra fazer procedimentos que deveriam ser um procedimento e um descanso de pelo menos cinco dias pra cicatrização, recuperação e tudo mais e depois o outro e assim vai, acabou que a gente fez as cinco coisas, tudo direto e eu tinha às vezes um dia só de descanso então, de cicatrização, então fazia um dia, ficava, descansava um dia, no outro dia voltava de novo e foi assim, depois disso tudo, então o que me consumiu bastante dias da viagem entre clínica, hospital, casa da minha mãe, clínica, hospital, casa da minha mãe minha mãe mora hoje no interior do Rio de Janeiro, então eu não tava na capital, eu tava distante da capital enfim, isso tudo eu só consegui passear realmente um dia com ela, quando eu estava me sentindo legal é, porque no restante nós tava e um dia eu fui visitar a família da minha esposa, né então visitei as irmãs dela e tal, o irmão e a gente depois até passeou também, foi comer uma pizza juntos no Barra Shopping e tal bacana, foram os dois dias da viagem toda e... acabou! é só, como diz o Will do Loop Infinito e esse foi o erro, esse foi meu erro eu achei que ia ser muito mais simples do que eu esperava e eu já tava planejando palestra com vocês eu tava planejando apresentações em alguns lugares fazer encontro com os inscritos no Rio, em São Paulo tinha grupo de investidores de São Paulo alô vocês em São Paulo, eu vou voltar pra gente conversar sobre real estate sobre como é que proteger o seu dinheiro em dólar e tudo mais afinal de contas, pra quem não sabe a gente fez mestrado aqui tanto eu e meu sócio, na escola de negócios aqui da USF da University South Florida e a gente foi, não só formado com honras mas ganhamos prêmios pelo projeto final que a gente fez de desenvolvimento de negócios e investimentos então, a gente tem um know-howzinho pra apresentar e tem as coisas que a gente faz com o nosso próprio dinheiro que tá funcionando e a gente tá provando os conceitos pra poder trabalhar com os investidores e foi aí que nasceu a ideia da MyOS Solutions ou seja, quais as soluções que você aí que tá no Brasil, fora dos Estados Unidos ou até aqui nos Estados Unidos precisa aqui dentro dos Estados Unidos que tipo de solução você precisa? a nossa empresa tá ali pra te prover soluções seja ela monetária, de imigração, de moradia, de escola a gente tem contratos grandes com universidades monstruosas então, graças a Deus as coisas estão encaminhando mas não foi dessa vez que eu consegui cumprir os compromissos é aí que está meu erro porque eu achei que fosse me recuperar antes porque ainda teve um outro agravante aliado a essas cirurgias e tudo mais quando você faz as cirurgias e tudo eles passam antibióticos e anti-inflamatórios fortes, pesados ainda mais eu que não tinha tempo de healing de cura, de descanso e tudo mais e esses antibióticos, além de serem pesados tinham muitas quantidades no dia muitas vezes que eu tinha que tomar no dia acabaram atacando meu estômago e aí arrebentou meu estômago eu senti muitas dores, pessoal foram muitas dores mesmo que eu nunca tinha sentido antes no estômago nunca senti algo desse tipo, né? muita dor mesmo acordava de madrugada não conseguia dormir isso foi tirando mais e mais e mais o tempo então, foi por isso que eu errei por isso que a gente não se falou muito nesses dias porque, assim, eu não teve uma época que eu não estava conseguindo nem falar direito por causa das dores aqui e a cura, né? a cicratização não conseguia me alimentar era sorvetinho, sorvetinho, sorvetinho que acabou piorando porque sorvete fermenta e junto com antibiótico piorou o estômago mas, enfim estou de volta estou de volta só que eu já estou aqui nos Estados Unidos vocês podem ver a senhora Nascimento até tirou lá os cartazes que estavam ali ela deu até uma mudada na casa quando eu voltei estava diferente tudo bastante bacana enfim foi isso eu ainda tenho que fazer essa visita aí no Brasil para fazer os encontros com vocês fazer as palestras que estavam programadas e, enfim aí quando eu cheguei meu computador deu pau meu computador antigo que já era um Apple um Macbook antigo que já estava dando um certo problema eu sabia disso e aí só que eu não tinha grana para trocar então eu consegui um deal bem bacana com a Best Buy valeu Best Buy um plano de pagamentos e divisão muito bacana eu não sei se vocês já viram um computador novo ou não mas eu fiz um vídeo de unboxing manda lá para o Mark Will do Loop Infinito que ele vai gostar também e o Nanette lá também bom é isso então sem computador para fazer vídeo o Bruno que me ajuda ele me ajudou ele mandou dois vídeos enquanto eu estava lá mas não tinha como subir os vídeos e aí enfim agora a gente vai subir os vídeos a gente tem falado com muitas famílias aí do EB3 e do EB2 bem bacana hoje Black Friday eu fui lá trabalhar feriadão aqui né porque ontem foi o feriado um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos foi o Thanksgiving o dia de ação de graça né Thanksgiving Thanksgiving pronuncia comigo dia de ação de graça e aí normalmente vira um feriadão porque a sexta-feira é Black Friday depois tem o final de semana e na segunda Cyber Monday beleza foi isso ainda estou com problema no computador hoje hoje não amanhã né amanhã sábado após a Black Friday estou dropando os dois computadores na loja da Apple aqui perto de casa e é isso daqui a pouco está tudo normal espero que vocês estejam vendo esse vídeo antes disso eu vou tentar colocar com um velhinho que eu tenho aqui da Apple por causa da Force Safe quem conheceu a Force Safe sabe do que eu estou falando alô Patrick alô Patrick alô Arthur alô Franciscão alô Henrique quem sabe sabe valeu então é isso foi isso que aconteceu por isso que eu fiquei meio fora mas estou voltando aos poucos e voltando a falar das famílias muita surpresa bacana tem muita gente já trabalhando no Web3 tem muita gente sendo aprovada a cada dia mais um vem sendo aprovado no Web2 também e é isso nem todos querem mandar os documentos para a gente botar lá no Insta quem está mandando voluntariamente a gente está colocando lá no Insta da MyOS Solutions no Instagram para parabenizar para congratular para dizer para desejar sucesso uma boa jornada e para mostrar para vocês que essas pessoas existem que elas estão por aí e estão progredindo tá bom ainda tem problemas ainda tem grupos ainda com muita espera mas a gente já está entrando no segundo processo de cada um deles e daqui a pouco vão ter as respostas igual a todos os outros beleza fiquem com Deus estou melhor ainda tem melhoria de saúde para acontecer lógico que tem mas estou bem melhor estou me sentindo bem e vejo vocês no próximo vídeo fiquem com Deus tchau tchau será que tem vinheta vê aí se tem vinheta